Aí no pique, são muitos sorteios no pique! Dupla Sena tá na tela, primeiro sorteio, olha aí o primeiro sorteio da Dupla Sena, hein? 6.142.309,13 reais e o segundo sorteio, 102.958,07 reais a Dupla Sena, que tem um universo de 50 bolas, numeradas de 0 a 50. Vamos sortear 6 dezenas no primeiro sorteio, depois as bolas retornarão para o Globo e aí teremos no segundo sorteio mais 6 dezenas. Por isso, meu amigo, minha amiga, confira sua aposta até o final. Se você acertar 6, 5, 4 ou 3 números em um desses sorteios, leva prêmio. Então acredite, acredite na sorte! Bolas posicionadas! Valendo! Dupla Sena ao vivo aqui direto no Espaço da Sorte! Concurso 2.505! 29! Bola Laranja, primeiro número sorteado, Bola Laranja! Para você que vê da sua aposta, boa sorte! 40! Bola Branca! Mais 4 dezenas! 30! Bola Branca, de novo! Próximo número sorteado, 11! Bola Vermelha! É o primeiro sorteio, prêmio de mais de 6 milhões de reais! Já pensou, hein? 0-2! Bola Amarela! Agora, o último número do primeiro sorteio da Dupla Sena! 0-8! Bola Cinza! Bola Cinza! Então confira comigo os números sorteados do primeiro sorteio da Dupla Sena! 29, 40, 30, 11, 02 e 08! Eu vou repetir! 29, 40, 30, 11, 02 e 08! Senhoras auditoras, confirmam os números sorteados? Sim, confirmo! Sim, confirmo! Obrigado pelas confirmações! Aguardando apenas a validação do sorteio com a matriz da Caixa em Brasília! Sorteio validado! E agora, como disse anteriormente, vamos recarregar o globo para fazermos o segundo sorteio da Dupla Sena! Ao vivo, claro, aqui direto do Espaço da Sorte! Nosso colega da Caixa, o Eduardo, também com apoio da garota da Sorte, a Tainara! Pé quente, como sempre! Já estamos no globo número 5! Onde estamos tendo o sorteio da Dupla Sena! Já tivemos o primeiro sorteio! E agora o segundo sorteio da Dupla Sena! No valor de R$ 102.958,07! Vale a sua torcida agora! Bolas posicionadas! Valendo! Embaralhando o globo girando, é o segundo sorteio da Dupla Sena! Ao vivo! Aqui direto do Espaço da Sorte! 48! Bola cinza! Embaralhando o globo girando! 42! Bola amarela! Mais quatro dezenas, hein? 49! Bola laranja! Próximo número sorteado! 11! Bola vermelha! Mais duas dezenas! Atenção, hein? 31! Bola vermelha! A última dezena do segundo sorteio da Dupla Sena! Atenção! 37! Bola preta! Bola preta! Então confira comigo os números sorteados do segundo sorteio da Dupla Sena! 48! 42! 49! 11! 31! 31! E 37! Senhoras auditoras, confirmam o segundo sorteio da Dupla Sena? Sim! Confirmo! Sim, confirmo! Obrigado pelas confirmações! Aguardando, portanto, a validação do sorteio com a matriz da Caixa em Brasília! Sorteio validado!